Lápis aquarela, será que vale a pena você comprar um? Qual é a situação que você consegue usar esse lápis a seu benefício? E será que realmente vale a pena você trocar sua aquarela tradicional por um lápis aquarelável? Eu sou Gustavo Domingues, seja muito bem-vindo ao canal Café Criativo. Se você gostar do vídeo, deixa o like, não deixa ainda não. Se você gostar, se eu te agregar, deixa o like no vídeo, comente a sua opinião que eu quero saber. E se você gostar ainda mais, se inscreve no canal que é só sucesso. Vamos tomar um cafezinho e bora fazer esse review completo aí. Então, vamos lá meu caro. Recentemente eu ganhei esse lápis aquarela aqui. Três coreszinhas, três cores não, é um monocromático aquarela. Eu fiz esse desenho aqui para testar e vou dar a minha mais sincera opinião para vocês. Vamos lá. Tem pontos positivos e pontos negativos, vamos começar com os negativos. Veja o ponto negativo que eu não gostei, é que ele não aquarela direito. Ele não cria um efeito muito bonito e ele fica muito rabiscado, ele fica muito marcado no seu traço. Então, ele não fica aquele efeito suave da aquarela. Eu não senti que esse lápis consegue trazer, de fato, o efeito aquarela. Eu não senti que ele consegue trazer aquela beleza da aquarela, aquela leveza, aquela sutileza que a pintura tem, que aquela aquarela comum, aquarela tradicional tem. Eu não senti que ele consegue trazer isso aí. Eu senti até uma certa dificuldade para criar o efeito aquarela, de fato. Porque você tem que jogar muita água para, de fato, sair o pigmento e sair aquele rabisco que você faz para marcar o seu desenho. Eu senti uma dificuldade aí. E não só nesse daí. Eu já utilizei outros lápis aquarela coloridos e, cara, eu senti a mesma coisa que esse aí. Eu não gostei muito. Uma coisa que me incomodou bastante é que esse efeito aqui que eu faço com esse lápis aí, eu consigo fazer também usando um lápis grafite e usando um lápis carvão. Ah, Gustavo, não consegue não. Está viajando. Vamos pegar aqui um lápis carvão. Eu já gravei um vídeo falando sobre ele. Vamos pegar aqui uma folha, um lápis carvão. Vamos criar aqui um rabisco. Vamos pegar o pincel, vamos molhar aqui ele na água e vamos pintar aqui. Percebam que eu consigo fazer o mesmo efeito com um grafite ou um lápis carvão usando o pincel. Então, se eu consigo fazer esse mesmo efeito, por que eu preciso de um lápis que diz que é especializado em aquarela? Que diz que é aquarelável, sendo que eu consigo o mesmo efeito e ainda dá uma dificuldade maior. Eu não gostei desse... Cara, não gostei. Porém, você consegue utilizar isso aí? Se você trabalha com aquarela, cara, não dá para você trocar a aquarela tradicional. Ou se você quer começar na aquarela, não dá para você trocar a aquarela tradicional por um lápis aquarelável. Você não vai conseguir o mesmo efeito e não vai ficar um resultado tão bom. Porém, se você já trabalha com aquarela ou se você está começando, você pode sim utilizar esse lápis aí que vai servir muito, cara. Ele tem uma função muito boa, que é o quê? Você pode usar esse lápis para fazer esboço. Então, você faz o esboço da sua aquarela, faz todo o esboço bonitinho e depois você joga a aquarela por cima. Então, quando você jogar a aquarela por cima, esse esboço aqui bem suave, ele vai se desfazer e vai ficar suave. Então, não vai ficar marcado o seu esboço. Então, cara, você pode mesclar esse lápis aquarela com aquarela tradicional. Porém, como eu falei, você consegue utilizar um lápis grafite bem fraquinho para fazer o seu esboço também. Depois você usa ali aquelas borrachinhas maleáveis, que eu esqueci o nome, passa por cima para deixar ela bem suave. Então, cara, eu não vejo muita utilidade, sinceramente. Mas é bacana, a ideia é bacana. Você consegue sim criar uns efeitos, mas não se compara com aquarela tradicional e não substitui. Cara, nunca para mim um lápis aquarelável vai substituir a aquarela tradicional. Com a aquarela tradicional, você consegue um efeito muito mais bonito, muito mais delicado, muito mais sutil e um efeito realmente delicado. Não senti que esse lápis aí consiga trazer um efeito delicado. Você consegue criar obras bonitas sim, obviamente. Qualquer material que você colocar na mão de algum artista vai se tornar uma obra linda. Mas, cara, eu não achei que vale a pena. Comente aí sua opinião, comente se você concorda comigo, comente aí se você compraria ou se você já comprou. Comente se você gosta, comente se você utiliza nas suas obras. Eu quero saber a sua opinião. Essa daí foi a minha opinião. Eu quero saber a sua. Comente aí se você concorda comigo. Comente tudo aí, comente tudo. Fala, Gustavão, eu não concordei, por isso, isso, isso. Gustavão, concordei contigo, por isso, isso, isso. Comente aí que eu quero saber a sua opinião, que é só sucesso. Então, vamos tomar um cafezinho. Bora para o nosso próximo vídeo, que é só sucesso. Toma um café. Ih, tá bom o meu café. Toma um café, que nem arte quando precisa essas artes, que é só sucesso. Até o nosso próximo vídeo. Até o nosso próximo, hein? Falou, valeu. Tchau, tchau.